Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Os bastidores do Santos estão pegando fogo! Na manhã desta quinta, 18, o clube surpreendeu ao anunciar o desligamento do executivo de futebol Newton Drummond, após apenas um mês de sua chegada. Muitos jornalistas até já apontaram os principais motivos para a movimentação, mas ninguém melhor que o próprio Drummond para dizer o que foi alegado para sua demissão. Pois em contato com o jornalista Fábio Sormani, da ESPN, o ex-dirigente do Peixe detonou o presidente Andrés Rueda, dizendo que os motivos alegados foram esdrúxulos. Newton Drummond chegou a citar um possível boato de que seu filho estaria ajudando em negociações do Santos, fato que o revoltou. Ocorreu isso, foi demitido no Santos. A alegação do presidente é esdrúxula, infelizmente, de que perdeu a confiança em mim depois que recebeu informações áudios de pessoas dizendo que meu filho estaria intermediando uma possível negociação no Santos. Isso é indelicado, é desrespeitoso. Eu sou um profissional do futebol. Trabalhei no Vasco, no Internacional, na Chapecoense, no Coritiba, e meu filho nunca se envolveu em absolutamente nada disso. A desculpa, o motivo, da demissão é esdrúxulo e desrespeitoso. Atinge o profissional, a pessoa. Seria muito mais simples, mais certo, ele dizer olha, não gostei do teu trabalho. Agora, alegar que meu filho estaria se aproveitando de uma situação do pai como executivo do Santos para tentar fazer negócio, isso eu não vou admitir. Ofende o homem e a minha família. E isso não vou admitir, disse Drummond à ESPN. Portais como a própria ESPN e o UOL, apontam também que era o presidente Rueda quem vinha intermediando as negociações do Santos no mercado, fato que teria deixado Newton Drummond sem função no clube. E você meu amigo Santista? O que acha dessa situação? Diga nos comentários. E compartilhe o vídeo. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda. Tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.